Olá, Cassiano Bittencourt, pela abertura de mercado do Investir com Sim, um bom dia a todo mundo. São 9 da manhã do dia 31 do 10 de 2003, o vídeo da organização do canal na descrição aqui desse vídeo, para quem quiser ajuda a entender como é que o canal funciona, o que tem no canal. Eu começo com um disclaimer que eu falo que nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, moda em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem, negativo em geral, pela atenção com as falas no que se refere ao resultado fiscal do governo, o volume é ok para uma segunda-feira, não vejo racional para esse pânico generalizado todo. Fala do Haddad ontem, mercado reagindo mal pela não discriminação específica de manutenção da meta de F2O, a precificação de ativos absurdamente descontadas e o descasamento entre a vontade de fazer, a vontade de simplesmente chutar o balde do governo e a viabilidade de implementação disso, me fazem ver o desespero como bem exagerado. A gente tem uma quantidade de ativos considerável que está com preço consideravelmente abaixo do pior momento da pandemia. Então, assim, acho que foge um pouco da racionalidade. E um pouco eu estou sendo eufemismo total. Aguardando mais desenvolvimentos, a gente tem, hoje e agora, por exemplo, acho que está acontecendo a live do presidente, então a gente tem cada vez mais espaço para ter mais informação e tem a definição do orçamento que tem que ser feita logo, logo. Então a gente vai ter, eventualmente, mais clareza. Eles receberam Haddad, Lula e por aí vai, Alckmin também, receberam líderes do Congresso na sequência e ainda sem a abertura dos desobramentos da reunião. Junto disso, a gente teve anunciado dois diretores do Banco Central, um professor da Fundação Getúlio Vargas e um funcionário de carreira. Somaria aí quatro votos dos nove do Copom. Eu vejo as escolhas como alinhada, não me incomoda. A gente tem visto aí a performance do Galípolo e do outro diretor, que eu não lembro o nome porque eu tenho um nome mais comum, acho. No Banco Central não é nada que chame atenção negativamente, nem nada disso. E início do Copom, da escolha da taxa de juros hoje, está caminhando para mais meio ponto de redução, a gente vai ter a divulgação de só amanhã. Comunicado deve vir, na minha opinião, com um puxão de orelha para as falas do fiscal, que vai pressionar mais ainda para ter um conserto naquela retórica toda inflamatória. CPI, o Consumer Price Index, o preço ao consumidor da zona do euro, com forte redução para 2,9% nos últimos 12 meses. Acompanhando o PIB da zona do euro, que também veio abaixo do esperado. Está reforçando o que a gente fala de arrefecimento e crescimento global e não descontrole inflacionário, não arrefecimento contínuo também na inflação. Então, casado com o que a gente vem falando e vendo aí na economia real. Natura & Co., fechando exclusividade para possível venda da The Body Shop. Está sem muitos detalhes ainda. Movimento estranho, uma vez que a ESOP deixava a operação caixa líquida. Então, eu não entendo muito qual é a lógica da operação na venda da The Body Shop. Estou curioso com o andamento, curioso para ver justamente a justificativa do CEO, que é um novo CEO, entrou naquela época da venda da ESOP. O vídeo que eu faço comenta justamente o que eu vejo como um equívoco. Seguindo a Automob da Simpar pedindo registro de companhia aberta, a operação ali é uma operação à parte de concessionária de veículo do grupo, sinalizando ali um possível IPO, além disso, a mesma operação comprando uma rede de concessionárias chamada Best Points, por 120 milhões de reais. A Tupi, agora com o ministro do CGU sendo indicado para o Conselho, a gente já vinha de uma indicação de Aniele Franco e Lupe, que são dois ministros do governo, então assim, olharia para isso com um pouco de receio. A Auren, pagando aproximadamente 125 milhões de reais em pis, cofins e juros referentes a uma indenização bilionária para quem está comprando um ativo. É o tipo de coisa que vale a pena dar uma olhada, dá para ver justamente a repercussão disso. A TOTUS assinando compra de referência da franquia IP por aproximadamente 138 milhões de reais. A operação é uma operação de soluções em software, o que quer que isso queira dizer. São Martinho investindo 250 milhões em planta de biometano, tal que casa ali integrando com a operação que ela tem de usinagem, de plantação, colheita e processamento de cana-de-açúcar. O governo querendo criar um órgão de fiscalização de preço de combustível, só para fechar aqui com uma piada. Resultados a sair, divulgando o resultado do portfólio, me parece ter sido alinhado, mas eu vou agora dar uma olhada mais a fundo, justamente para poder fazer o short e o real no canal e no Instagram, respectivamente. Então logo, logo sai aí. E a Lojas Quero Quero, TRPL, a Isacetip, a Ambev, o Pão de Açúcar e a Intelbras, essa última já com real e short no canal, também divulgaram resultados de ontem para hoje. Ativos que eu estou observando mais de perto com base no fechamento de ontem, tudo, simplesmente tudo. Pânico generalizado, os preços de muitos ativos abaixo do pior momento da pandemia, o que para mim faz zero de sentido. Então seguimos ali com muitas opções de alocação de capital, liberando o caixa e a gente vai ter injeção de capital forte no mercado. Dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba e vestiu com sim. Só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá te dando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e bora aí que mais tarde tem seleções no canal. Valeu galera, beijão!